Boa noite, colegas. Boa noite, Marilza. Então, para mim, eu confesso que eu fiquei surpreso com o nome do instrumento SIM, porque desde criança eu ouvia falar que Macumba seria em relação aos trabalhos feitos por pessoas do Candomblé, e o nome seria Macumba. E desde pequeno ouvindo isso, ficou na minha memória e também eu nunca tive a curiosidade de procurar saber realmente a história africana. E nós sabemos também que a escola também não tinha. Então, para mim foi uma surpresa grande, e ao mesmo tempo uma surpresa boa é saber que Macumba é o nome de um instrumento africano. Então, assim, fico feliz por agora saber mais ao fundo da nossa história brasileira. Até lá!